Meus amados, a paz do Senhor Jesus, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Compartilhando a Bíblia, meu nome é Moisés Santos. No vídeo de hoje estudaremos sobre o curto reinado de Amon, filho do rei Manancéis, rei de Judá. Se você é novo por aqui, se inscreva em nosso canal e ative o sininho para receber todas as notificações sempre que eu publicar um novo vídeo. E não se esqueça de deixar um joinha nesse vídeo. Vamos para o vídeo. Aqui no canal eu já publiquei um vídeo sobre o reinado de Manancéis. Se você ainda não assistiu, eu vou deixar o link na descrição e também ao final desse vídeo. Vamos para o vídeo. Amon tinha tudo para dar certo e tem um reinado longo e próspero, pois embora seu pai Manancéis tenha sido um dos piores reis do reino do sul, após ser levado para o cativeiro na Babilônia, ele se arrependeu dos seus erros e se humilhou perante o Senhor. Dessa forma, Deus fez ele retornar para Judá e se redimir dos seus erros. Manancéis fez uma limpeza em Judá e retirou todos os ídolos que ele tinha estabelecido, inclusive dentro do próprio templo de Salomão. Quando Manancéis morreu, ele deixou o reino livre da idolatria, segundo o autor de 2 Crônicas, capítulo 33, versículo 14 ao 16. Agora era a hora do seu filho Amon dar continuidade ao reinado de seu pai e ser fiel ao Deus de Israel. Amon tinha 22 anos de idade quando começou a reinar e dois anos reinou em Jerusalém e fez o que era mal aos olhos do Senhor, como havia feito Manancéis seu pai, porque Amon sacrificou a todas as imagens de escultura que Manancéis seu pai tinha feito e as serviam. Mas não se humilhou perante o Senhor como Manancéis seu pai se humilhara. Antes multiplicou Amon os seus delitos e conspiraram contra ele os seus servos e o mataram em sua casa. Amon morre com apenas 24 anos de idade por não dar ouvidos à voz do Senhor. Ele fez uma escolha errada e pagou o preço da desobediência. Com isso concluímos que é sempre bom dar ouvidos à voz do Senhor e procurar viver uma vida de obediência e santidade. E essa foi a história do rei Amon, filho do rei Manancéis. Espero que você tenha gostado. Se você é novo por aqui, se inscreva em nosso canal e ative o sininho para receber todas as notificações sempre que eu publicar um novo vídeo. E não se esqueça de deixar um comentário nesse vídeo dizendo o que você achou dessa história e qual lição você aprendeu. Um forte abraço, um beijo no coração e Deus abençoe sua vida. Um beijo no coração e Deus abençoe sua vida.